Bom dia, bom dia gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é domingão, vou fazer um videozinho aqui pequeno para vocês, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês isso, ó gente! Antes de mais nada, curta, comente e compartilhe nossos vídeos, vai estar ajudando bastante o nosso canal a continuar crescendo, tá? Se inscreva no nosso segundo canal, o link está aqui na descrição, só clicar, se inscrever e ativar o sininho. Olha só gente, que bacana! Carninha seca, retalhada, não está bem seca ainda porque foi retalhada ontem, né? E aí, tempo frio, foi estendida ontem à tarde já praticamente, está bacana demais! Show de bola! Capimzinho aqui que meu pai cortou para dar para os dois borregos que estão ali, presos! E aí pessoal, vocês gostam? Falem aí nos comentários, quem já comeu carne de bode? Fala para mim aí nos comentários, se comeu, gostou, sim ou não, tá certo? Em breve vou sortear um bode desse aqui para o pessoal do canal, tá certo? Mas só para quem é inscrito, para quem curte nossos vídeos, para quem compartilha, tá certo? Só para aqueles que são realmente fiel mesmo, vou estar sorteando e enviando aí, tá? Então, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe! Videozinho de domingo, apenas para estar alegrando vocês aí, quem realmente é fã do canal, quem realmente gosta do meu trabalho! Aqui mais tarde vou amassar uma pontinha aqui de carne, meu cunhado está aqui também, minhas duas irmãs, estão tomando café agora ali, estão gritando por mim para ir tomar café! Ah, gente, é maravilhoso demais essa vida assim, ó, para isso! O mais gostoso estava se tivesse chovido muito, vocês sabem que chuva no sertão é alegria, não há nada melhor no mundo do que chuva no sertão! Olha para essa planta aqui da minha mãe, como que está! Ela gosta demais disso aqui, ó! Daqui a pouco o Cirilo está chegando aqui, para a gente fazer uns vídeos Olha só! Top demais! Top demais!